Até que eu vou gostar E de repente combinado a gente se cruza Ora, veja só, pois é, pode apostar Se você gosta de samba, encosta e vê se tá bem Pode chegar, que vai ter de bronzear, de bambulhar E aqui no Mocó tem que dizer no bobo, pois é, tem, tem que dar nó, tem Rebola, remexe, requebra, vem Bota a baiana pra rodar de cima e embaixo, eu quero ver Não sossega o pacho até acabar, diz que isso é com você Quara, 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 quara Sem tempo querendo de gozar, e logo pra cima de moar E é por isso que não tem colher de chá Não dou nem bem na cola, que se entrar de sola vai dançar E é pra nunca mais você poder falar Que dá na bola, porque na bola você não dá Vem, pode chegar, que vai ter de bronzear, de bambulhar E aqui no Mocó tem que dizer no bobo, pois é, tem, tem que dar nó, tem Rebola, remexe, requebra, vem Bota a baiana pra rodar de cima e embaixo, eu quero ver Não sossega o pacho até acabar, diz que isso é com você Quara, 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 quara Querendo de gozar, logo pra riba de moar E é por isso que não tem colher de chá Não dou nem bem na cola, que se entrar de sola vai dançar E é pra nunca mais você poder falar Que dá na bola, porque na bola você não dá Vem. E até que eu vou lá, se de repente combinado a gente se cruzar Ora veja só você, pode apostar Se você é contante, sempre encosta e vê se dá, viu? Obrigado por assistir